Olá pessoal, eu sou o Guilherme, desenvolvedor de jogos, e esse aqui é o vídeo 9 da série Python IBGE No 2 Pro. Eu falei no vídeo anterior que o vídeo anterior era o vídeo 9, mas eu me toquei que eu tava pulando um número, tem uns 100 milhões de vídeos. Enfim, esse aqui é o vídeo 9 de verdade, o vídeo anterior era o 8, o outro era o 7, não tá errado, não tá faltando um vídeo, tá? Eu tava confundindo tudo aí, mas agora eu já me toquei, já corrigi. Então vamos lá, no vídeo anterior a gente terminou de ver algumas condicionais básicas, então a gente verificou ali o if, a gente já sabia o if, a gente verificou o elif e o else, certo? Então vocês já estão, galera, com cara de programador já, vocês já sabem essas condições básicas. Pode parecer muito simples, pode parecer que vocês não sabem de nada ainda, mas vocês vão ver que isso é praticamente tudo da programação, sério mesmo. Então vamos lá, hoje eu quero dar uma colher de chá pra vocês, eu quero dar um atalho pra vocês programarem, pra vocês fazerem as coisas mais rápidas, né? De maneira mais eficiente. Como assim, Guilherme? Uma colher de chá. Bom, galera, eu acabei de falar com vocês que isso que vocês já aprenderam até agora é praticamente tudo lá da programação. Mas vocês devem estar pensando, nossa, mas é um monte de função complexa que ia acontecendo, né? Tudo bem, pra mover um cubinho é uma coisa muito fácil, mas pra fazer uma coisa mais complexa, por exemplo, executar uma animação e etc. Com tudo isso que vocês já sabem, vocês conseguem imaginar na quantidade de linha de código que vocês vão precisar pra fazer isso. É sério, é muita coisa. E a gente tem que ter um método. Imagina, por exemplo, se eu quero executar 5 animações. Eu vou ter que escrever essa quantidade de linha de código que vocês imaginaram 5 vezes. Pô, não é possível, né? Eu preciso de fazer uma coisa que me permita escrever isso só uma vez e chamar várias vezes diferentes. Talvez com objetos diferentes. Então, se eu quero executar uma animação no meu cubinho ou na minha lâmpada. Eu preciso de criar uma coisa pra reduzir isso, pra me chamar só uma vez, tá? Eu tô usando um exemplo de animação aqui, mas é só pra... É só pra ilustrar mesmo, já que vocês não sabem como é que funciona a execução de animação lá no... Via Python, eu tô usando esse exemplo aqui só pra ilustrar. Mas enfim, vamos entender isso. E vamos brincar, por exemplo, que eu tenho o meu personagem, ele tem uma vida. Então a minha vida é igual a 100. E ele tem um dano. E eu recebo um dano, né? Dano, aconteceu alguma coisa, sei lá, 37. Certo? Tudo bem. Até agora a gente sabe, é muito fácil fazer uma subtração lá. Vida menos igual a dano. E agora eu vou receber o dano aqui e ele vai me falar. Perdão. Minha vida, na verdade. 63, porque eu subtraí 37 de 100. Mas e se você estiver fazendo um RPG, parece atenção, se você estiver fazendo um RPG e não fosse simplesmente subtrair da sua vida o dano. Isso aqui é muito simples pra um RPG. Por quê? Porque no RPG você tem a sua defesa. que é igual a 10. Você tem a sua força, que é igual a 3. E, sei lá, você tem a sua fraqueza. Só um exemplo. que é igual a 7. Que é igual a 6. Que é igual a 6. Certo? Então, na verdade, a sua vida, quando você perde vida, você não faz essa simples subtração menos igual a dano. Tá? O que você faz? Deixa eu voltar com a minha vida pra 100 aqui. Meu dano, 37, tá bom. Você vem aqui, ó. Você faz uma operação matemática gigantesca aqui, que funciona mais ou menos assim. A sua defesa, o tanto de dano que você perde, é a quantidade de dano que o inimigo te dá, menos defesa vezes 3, menos fraqueza. Pronto. Aí, vamos ver a minha vida. Eu perdi 1 de vida só, com 37. Se o dano for muito alto, você deve estar imaginando que vai ficar um número negativo e eu vou ganhar vida, né? Então, olha só. Vamos trocar esse dano, ó. Dano vai ser igual a 60. Vida vai ser isso aqui. Vamos ver quanto que eu tô de vida. Ah, eu perdi bastante vida. Perdão, se o dano for muito pequeno, eu tô bugando aqui. Então, por exemplo, o dano é 10. Vou voltar a minha vida aqui pra 100, só pra gente ter uma noção. E vou aplicar essa minha fórmula maluca. Mas olha só, a minha vida aumentou de 100 pra 126. Não dá pra fazer isso. Então, eu preciso também adicionar um verificador. Olha só que trabalhão pra saber se isso aqui é o suficiente pra subtrair. Então, eu precisaria de adicionar algo mais ou menos assim, ó. Dano temporário é igual a isso, certo? If dano for maior do que zero, vida menos igual a dano temporário aqui. Menos igual a dano temporário. E else não vai acontecer nada. Então, olha só que trabalhão que eu tive que fazer só pra aplicar essa fórmula, pra verificar se essa fórmula é válida, ou seja, se o meu inimigo deu um golpe forte o suficiente pra me aplicar um dano de verdade e depois subtrair esse dano. Aí, vamos supor que eu tive 20 situações no meu jogo no qual eu precisava de aplicar um dano. Então, eu vou ter que ficar chamando essa mesma função 20 vezes, cara. Meu Deus, que loucura. Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso. E eu vou ensinar exatamente esse jeito agora. Antes de eu ensinar esse jeito, tá na hora da gente ficar mais grandinho, né? Da gente crescer um pouquinho e parar de usar esse Python Shield aqui. Calma, eu sei que vocês estão doidos pra ir pro Blender. A gente não vai pro Blender ainda. Mas eu vou dar um spoiler pra vocês que eu só preciso de passar o que eu tenho pra falar nesse vídeo e no próximo vídeo e depois a gente já vai pro Blender, tá? Tem muita coisa ainda que eu não falei ainda. Tem muita coisa que eu preciso de abordar de Python, etc. Mas eu acho que eu quero deixar essa série bem interessante pra vocês que estão assistindo. E eu acho que o mais interessante de tudo é ver tudo acontecer lá dentro do Blender. Então a gente vai aprendendo as coisas do meio do caminho lá no Blender conforme for necessário, tá? Tô planejando já num modelo bem interessante pra passar essas coisas pra vocês. Então, podem ficar tranquilos se vocês querem ir pro Blender. Daqui é esse e mais outro episódio. No próximo a gente já vai pro Blender, beleza? Então vamos lá. Como assim, Guilherme? Vamos evoluir aqui. A gente tá executando numa coisa chamada Shield, o Python Shield aqui, que você imediatamente digita uma coisa e ele te responde. Ele te responde. Então se eu quero saber quanto que eu tenho de vida, eu vejo aqui, certo? Então ele segue essa mecânica aí que ele responde você imediatamente, etc. Mas não é assim que funciona exatamente o script do Blender, tá? Então esses scripts aqui no Blender que você vai executar, eles não funcionam como um Python Shield. Como que eles funcionam, Guilherme? Eles funcionam basicamente como um script inteiro que você programa tudo certinho, o seu script inteiro e depois você executa o script todo. Ele não vai executando assim que você termina de programar. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso nesse exato momento. Então eu vou fazer aqui no Python Shield. Agora vocês podem fazer ou no Notepad++ ou no Python Shield mesmo, tá? Ou até no PyCharm, se vocês quiserem, mas por enquanto eu não vou usar o PyCharm. Eu vou vir aqui em File e vou clicar em New File. Ele vai criar um novo arquivo pra mim. Criou isso aqui. Agora eu posso dar um Ctrl S e salvar aqui numa pasta. Eu vou salvar lá na minha área de trabalho. Deixa eu ver se tem jogo.rpg1.py. Tá? Então vocês salvam, vocês têm que salvar com o nome que vocês quiserem aí do arquivo de vocês. E no final é importante vocês terem a extensão .py, tá? .py, que é pro seu computador saber que você tá se tratando aí de um arquivo de Python. Então eu vou clicar aqui em salvar. Ele vai salvar aqui pra mim. Vai aparecer aqui em cima o link. Se eu abrir a pasta aqui, ele vai tá aqui. Exemplo. Jogo.rpg1.py. Beleza? Agora que tá salvo, o que que acontece? A gente pode digitar o nosso script Python aqui, sem que ele execute imediatamente tudo que eu fizer. Então eu vou colocar a vida é igual a 100. Então vou repetir isso aqui. Força é igual a 3. Fraqueza é igual a 6. E defesa é igual a 10. E meu dano é igual a 37, por exemplo. 60, na verdade. Vou colocar um comentário aqui. Variáveis do personagem. E olha só, por que que... Olha só, vocês já percebem a diferença. A gente já consegue dar alguns comentários, dar uma coisa legal. E ele não executa imediatamente o script, certo? Se eu executar, pra mim executar é só clicar aqui em Run e clicar aqui em Run módulo. Ou então você pode apertar F5 no seu teclado. Você tem que salvar antes, ó. Então, ó, o código precisa ser salvo. Ok, ele vai salvar e vai executar. Então apareceu aqui esse troço gigantesco chamado Restart. E aqui ele executou o meu script. Não apareceu nada aqui na tela. Por que, Guilherme? Porque eu não mandei ele mostrar nada na tela aqui. Aí você deve estar pensando, ó, vou fazer um teste. Vou digitar vida aqui. Que assim como eu tenho feito aqui no Python Shield, vai acontecer aqui dele executar. Então eu vou clicar aqui, dar o Ctrl S pra salvar. Vou clicar aqui em Run módulo. E não apareceu nada. Por que, Guilherme? Bom, galera, isso aqui não é o Python Shield. Ele apareceu, né? Na verdade, executa Python. Só que isso aqui, esse negócio de você digitar a variável e ele retornar o valor da variável, é coisa do Python Shield, porque ele tá interpretando e te contando o que ele interpretou. Pra você printar aqui, pra você exibir aqui, até spoiler aqui, pra você exibir a variável aqui, você precisa de usar uma função chamada print. Vocês vão entender já já, nesse mesmo vídeo, o que é essa função. Então, vida. Eu digitei aqui print, abri e fechei parênteses e coloquei a minha variável. Agora se eu salvar e apertar F5, ele printou aqui 100. Beleza? Agora que vocês já sabem executar um programa, lembrando que aqui pode ter vírgula, tá? Você pode colocar tudo, ó. Força, fraqueza, defesa. Vocês podem colocar aqui um teste, ó. Teste, uma string, né? E se eu salvar e apertar F5, ele vai printar tudo aqui, ó. Tá vendo? Interessante, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos pro que importa. Vamos fazer essa coisa aqui, essa maluquice, ó. Dano temporário. Deixa eu dar o ctrl-c, ctrl-v aqui. Eu quero fazer... E se ele entrar aqui dentro, ou seja, se o dano for maior que zero, se eu conseguir dar um dano grande o suficiente, eu vou printar aqui, print, o dano foi o suficiente. O dano foi o suficiente. Dois pontos. Eu vou printar aqui com a vírgula o meu dano temporário, que é pra eu saber qual que é o meu dano. E caso contrário, else, eu vou mandar ele printar. Aconteceu uma coisa errada aqui. Eu preciso de reidentar, porque tava errado a indentação, viu? Print. O dano não foi o suficiente. Beleza? Então vamos ver se 60 de dano é o suficiente aqui pra causar dano no meu inimigo. Vou clicar aqui em Run Model. Dá o OK. E olha só, o dano foi o suficiente. Eu recebi 24 de dano. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui que eu tô clicando nele toda hora. Eu recebi 24 de dano, sendo que eu dei 60 de dano por causa dessa... dessa fórmula aqui. Mas agora, vamos voltar realmente pro assunto do vídeo aqui. Já passou 10 minutos de vídeo, ainda não expliquei o que eu quero explicar, mas é porque eu tava mostrando pra vocês, claro, o contexto disso tudo. Tava ensinando vocês aqui a usar esse script externo. E se eu quiser aplicar 20 danos no meu personagem? Ah, Guilherme, isso aqui é facinho, é só eu vir aqui, copiar esse troço e colar aqui 20 vezes e mudar o nome, a quantidade de dano aqui. 100 e 10. Então vamos ver aqui se 100, 60 e 10 é o suficiente. E pra ficar bonito aqui no meu print, aqui dentro, eu vou colocar aqui, print, um monte de tracinho, espaço, dano, dois pontos, dano. Olha só, Guilherme, que massa aqui, ó. Vou aplicar 3 danos no meu personagem, fiz um código gigantesco, olha só. Salvar aqui e dar F5. Ele printou aqui, o dano de 60 foi suficiente, eu tirei 24 de vida do meu personagem, o dano de 100 foi suficiente, eu tirei 64 de vida e o dano de 10 não foi suficiente. Legal. Só que olha a bagunça que ficou seu código, eu acredito que agora nem vocês estão entendendo o que está acontecendo nesse código porque ele está gigantesco e um monte de coisa repetitiva. E é exatamente pra isso que a gente vai criar o que a gente chama de função. O que é uma função, Guilherme? Você define isso aqui uma vez só e depois toda vez que você quiser chamar de novo e isso você não precisa te dar Ctrl-C, Ctrl-V no seu código, você pode chamar uma função que já está definida, tá? Então vamos definir essa função, Guilherme. que loucura é essa de função? Vocês já estão usando função, na verdade, tem bastante tempo, eu só estou mascarando, estou tentando não falar pra vocês se você quer uma função, deixando surpresa, tá? Vocês estão percebendo no decorrer dessa série, eu estou aí deixando tudo, tentando deixar tudo bem interessante, bem intuitivo e falando só coisas que vocês já aprenderam. Então vamos lá fazer uma função. Vou deixar comentado aqui minha primeira função. É só um comentário pra vocês entenderem que é a função que eu estou criando. Para vocês definirem uma função, vocês precisam de basicamente uma coisa. Vocês precisam de um nome pra função e vocês precisam de argumentos pra essa função, que pode ser nenhum argumento, tá? Nenhum argumento é algo válido. O que é argumento? Vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando com algumas variáveis, por exemplo, meu dano, a minha vida, a minha força, a fraqueza, a defesa, isso tudo é argumento pra minha função funcionar. Certo? Então vamos entender isso na prática. Pra mim definir a função eu vou usar um comando de Python chamado def. Então é esse aqui, def. Certo? E agora eu vou dar um espaço de digitar o nome da minha função. Então, por exemplo, aplicar dano. Certo? E eu vou abrir e fechar parênteses aqui. Agora eu vou dar o ok, vou dar o dois pontos, na verdade, e aqui dentro eu vou escrever o que vai ter na minha função. Agora é uma coisa muito importante. Vamos fazer isso aqui. Pra minha função funcionar, eu preciso desses parâmetros que eu acabei de explicar pra vocês. E é importante, galera, já uma coisa de modularização de código, você tente não usar variáveis que estão fora da função. Então, por exemplo, a minha vida está aqui, está nesse escopo global aqui. E eu poderia simplesmente já usar a minha vida aqui dentro. Então, por exemplo, ver aqui, print vida. Isso aqui já funcionaria. Mas não é uma boa prática vocês usarem uma variável que está aqui fora. Vocês têm que mandar ela pra dentro como parâmetro. Então, como é que faz pra passar isso tudo como parâmetro? Vocês vão colocar aqui dentro do parênteses da minha função os valores, as variáveis que vocês querem receber pra fazer cálculos e etc. dentro da sua função. Então, eu vou colocar player vida. Coloquei um nome diferente aqui só pra diferenciar tudo aqui. Certo? Player força. Player fraqueza. E player deixa eu botar Info Screen aqui. Fica mais fácil. Defesa. E por último, meu dano causado. Dano recebido, na verdade. Que é imediatamente que você recebe o dano. Então, eu criei essas variáveis aqui. Opa! Vou introduzir aqui. Essas variáveis aqui. Isso vai ficar mais claro assim que a gente chamar a função, tá bom? Pode ficar tranquilo. E eu vou fazer basicamente essa mesma lógica que eu fiz aqui em cima com essas variáveis aqui. Então, eu vou printar aqui o meu dano pra mim saber que eu tô começando a executar e vou printar o dano recebido aqui. E vou fazer a mesma coisa. Dano temporário é igual a dano recebido menos player defesa vezes forças eu coloquei 3 aqui mas é vezes força vezes player força e menos player fraqueza então esse aqui é o dano temporário e agora a gente só faz aquela verificação if dano temporário marque 0 meu player vida menos igual a dano temporário eu vou copiar aqui esse restinho aqui esse print vou dar o ctrl v e o meu else eu vou copiar esse print aqui também certo? Bom, beleza eu já coloquei tudo dentro da função eu vou apagar ele aqui de fora da função certo? Vou apagar isso aqui também essa variável de dano e agora eu já tenho uma função pode parecer esquisito pode parecer maluco mas eu já essa função ela já aplica aqui a vida do meu player o dano na minha vida e etc e etc agora como é que eu chamo essa função? porque se eu executar o meu script ele não vai printar nada vou dar o f5 aqui não printou nada por quê? porque eu não estou chamando essa função eu só defini esse def é meio que defina pra mim a função mas eu não chamei ela como é que eu faço pra chamar? uma vez que eu tenho essa função definida eu digito aqui aplicar dano e pronto eu já chamei a função e é assim que você chama por exemplo esse print aqui é nada mais nada menos que você chamando uma função mas essa função ela tem argumentos ela tem parâmetros que é esse tanto de coisa aqui esse tanto de variável que eu preciso de colocar e eu preciso de chamar esses parâmetros porque se eu não chamar esses parâmetros eu vou salvar e dar f5 aqui e executar ele vai dar um erro name erro name aplica dano não foi definido opa aplicar dano perdão vou dar o f5 aqui vai dar outro erro aqui ó aplicar dano está faltando 5 argumentos posicionais player vida player força player fraqueza player defesa e dano recebido por quê? porque eu meio que defini essas variáveis aqui eu disse que elas deveriam estar aqui mas eu não coloquei nada aqui então como é que eu faço pra mim passar essas variáveis é bem fácil quanto parece eu vou passar aqui player vida eu vou passar vida player força que é a segunda eu vou passar força player fraqueza eu vou passar minha fraqueza player defesa eu vou passar minha defesa e aqui no meu dano eu não preciso nem de criar uma variável vou fazer direto aqui 60 por exemplo feito isso eu basicamente vou colocar aqui chamando a função eu basicamente fiz uma coisa que funciona e eu vou apertar f5 pra executar e ele vai executar dano 60 que foi o que eu passei aqui 60 de dano esse último argumento isso basicamente são variáveis e o dano foi suficiente ele deu 24 de dano assim como tinha acontecido aqui em cima antes da gente criar a função certo? então tá tudo certo tá tudo funcionando só pra facilitar um pouquinho o entendimento o que que ele o blender ele basicamente faz o seguinte ele pega essas essas propriedades aqui essas variáveis que a gente definiu mais esses valores que você tá passando aqui pra função ele basicamente ele literalmente vai fazer isso aqui vida igual a vida que você passou essa vida aqui enfim ele vai definir atribuir esses valores eu não sei se isso ficou bem claro pra vocês mas se não ficou claro não tem importância que com a prática vocês vão esclarecendo você tem que praticar criar funções agora uma coisa muito importante que você tem que observar aqui ele aplicou aqui vamos ver de novo 24 de dano então a minha vida inicial era 100 então ela deveria com 24 de dano passar a ser 76 né mas se eu vir aqui embaixo e clicar e digitar print vida final dois pontos coloquei uma string vírgula vida vocês acham que vai pra 76 comenta aí dá uma pausa no vídeo e comenta lá vocês acham que a vida dele vai pra 76 ou não porque a gente de fato aplicou aqui o valor vida menos igual a dano temporário né player vida vamos apertar F5 aqui e a vida final não foi pra 76 ela continuou em 100 por que Guilherme? eu apliquei aqui o dano se eu vir aqui dentro da função então e no final dentro da função tem que ser dentro do escopo da função isso é igual um if tem que ter esse escopo esse tab aqui pro Python saber que é uma função se eu tirar isso aqui do escopo ele vai executar isso fora da função de qualquer jeito print player vida vou salvar aqui dá o F5 e aqui ó depois no final da minha função ele pintou aqui 76 certo e por que que a minha vida final não foi pra 76 ela continua em 100 galera é o seguinte foram duas variáveis na verdade de vida a minha variável aqui vida é essa aqui certo mas quando eu criei essa função eu criei uma nova variável player vida e eu basicamente atribui o valor da vida pra esse player vida então são duas variáveis diferentes não são a mesma variável tá o Python copiou o valor dessa aqui pra esse aqui ele não fez essas duas variáveis serem a mesma tá ele copiou o valor de uma pra outra existem algumas raríssimas exceções que o Python não faz isso ele faz ser a mesma coisa tá mas por enquanto a gente não vai se preocupar com elas não tá só tô falando aqui pra vocês terem noção mas aqui no caso dessas variáveis básicas int string float etc ele copia o valor então são duas variáveis diferentes eu subtraí essa aqui mas eu subtraí essa aqui então você deve estar pensando ah Guilherme então beleza eu vou subtrair aqui vida é igual na verdade vou igualar aqui igual a player vida resolvi o problema isso que vai funcionar mas é o que eu falei antes de falar da variável você tá usando uma variável aqui global que ela tá aqui fora do def fora da função isso não é bom isso é péssimo uma péssima prática de programação se você ir lá no seu no professor de TI de programação e falar que você usa só a variável global você vai apanhar é sério de verdade é uma péssima prática eu não quero ensinar isso pra vocês desde o início pra vocês não acostumarem a ficar fazendo esse troço aqui que é bem feio então beleza Guilherme qual que é a saída disso já sei aí você deve ter outra ideia aqui fora eu vou vir já que não posso usar uma variável global dentro da função que é até aqui deixa eu deletar esse print player vida aqui eu vou vir aqui vou colocar vida é igual a player vida isso vai funcionar galera? com certeza não tá? eu vou dar eu executei aqui e apareceu aqui na linha 23 que eu posso olhar aqui no cantinho inferior direito do meu código qual a linha que eu tô a linha 23 essa aqui que eu tô selecionado ele falou aqui o nome player vida não foi definido certo? mas Guilherme ele tá definido ele tá aqui eu até usei ele aqui e funcionou mas eu usei dentro do escopo da minha função as variáveis que eu defino dentro dessa função por exemplo esse down temporário elas não existem fora da minha função da mesma maneira que se você definir uma variável dentro de um if if true a é igual a 3 eu não consigo acessar esse a aqui fora tá? na verdade existem algumas exceções tá? mas enfim novamente não vamos nos preocupar com essas exceções no momento quando eu ensinar essas exceções eu vou falar pra vocês mas a primeiro momento esqueça isso finge que não tem como tá? porque é melhor vocês se acostumarem assim então eu não vou conseguir então Guilherme isso é um fim do mundo eu preciso de aplicar minha vida nova nessa minha vida e pra isso as funções tem uma uma as funções tem um comando especial que permite que você retorne um valor uma variável da função então quando ele termina aqui a função ele vai retornar um valor pra mim chama isso então tipo assim é só eu chamar esse comando especial dentro da minha função e retornar esse player vida certo? e pra mim chamar esse comando eu vou digitar return player vida certo? então aqui ele vai retornar o player vida coisa importantíssima vocês estão vendo aqui se vocês testarem se vocês derem enter aqui vocês vão ver que ele até automaticamente saiu do escopo da função porque não pode quer dizer pode o problema não é seu mas se você criar código depois de um return esse código nunca vai ser executado porque o blender o blender o python na verdade ele sempre vai retornar da função aqui no return antes de vir em vida tá? então ele nunca vai ser executado certo? e agora que eu retornei essa função eu posso executar esse script e aqui o vida vai ir pra 76 certo? não ele continua em 100 por quê? porque eu tô retornando essa função essa variável na verdade mas eu não tô recebendo ela em lugar nenhum pra me receber é igualzinho a gente praticou um bilhão de vezes lá atrás vida é igual a aplicar dano opa vida é igual a aplicar dano agora sim se eu der f5 a minha vida vai pra 76 tá vendo? eu retornei aqui a minha vida ah legal isso significa que eu posso literalmente agora sim eu posso aplicar mil danos no meu personagem e vocês estão vendo aqui 40 30 20 10 e 5 vocês estão vendo aqui que tá muito mais claro muito mais fácil de aplicar esse dano no meu personagem e se eu quiser mudar o meu algoritmo de dano eu não preciso mudar mil linhas eu só posso mudar essa primeira linha aqui e tudo vai funcionar tranquilamente então eu vou salvar aqui eu apliquei aqui 7 danos no meu personagem vamos ver quanto que ele vai ficar de vida ele ficou com 58 de vida porque o 24 o 60 foi suficiente 50 também 40 também a partir do 30 a minha defesa fodona do meu RPG conseguiu defender e meu personagem não sofreu dano nenhum legal né então esse aqui é o básico da função a gente pode criar um monte de função e olha como é que fica mais bonitinho chamar essa função certo vocês colocam o argumento que vocês quiserem e tal mas algumas coisas importantes aqui vocês podem retornar qualquer tipo de variável inclusive listas tá então sei lá eu não quero retornar só a minha só a minha vida que eu quero retornar a minha vida e por algum motivo eu quero retornar o meu dano temporário então é só fazer assim dano temporário certo só que aqui nesse caso então ele vai retornar uma uma variável uma lista na verdade e se eu printar isso aqui na verdade vai dar até um erro aqui porque ele vai passar uma lista aqui e eu vou estar esperando um número inteiro mas aí eu posso basicamente pegar o valor zero dessa minha lista né então tipo assim isso aqui vai retornar uma lista e eu posso pegar minha player vida vai fazer a mesma coisa tá então a vida final foi 58 do mesmo jeito só que eu passei aqui o meu dano temporário eu poderia ter pegado ele aqui em algum momento certo outra coisa também outro método de retornar essas coisas agora já explicando uma atribuição diferente que talvez vocês não saibam é que eu posso tirar esses parênteses essas aspas ai eu esqueci o nome desse negócio de novo enfim eu posso passar essas duas variáveis aqui separadas e na hora de receber aqui já que eu estou passando dois valores separados por vírgula uma coisa que vocês não sabem novidade aqui pra vocês é que eu posso colocar aqui o meu dano temp antes do igual separado por vírgula também caso vocês queiram então dá pra fazer isso aqui também isso não vai dar nenhum tipo de erro da f5 ele vai executar normal e como é que funciona esse troço aqui o backstage explicando rapidinho eu posso definir a gente já sabe que eu posso definir x é igual a 5 e y é igual a 3 exemplo mas eu posso definir os dois ao mesmo tempo então x vírgula y é igual a 5 vírgula 3 isso aqui essa linha fez a mesma coisa que essas duas aqui tá então eu posso colocar várias definições aqui na mesma linha separados por vírgula tá isso não é tão comum assim sei lá mas enfim é uma opção interessante também e pra você que gosta de um desafio hardcore você pode deixar de dar enter na linha não vou explicar isso não deixa quieto senão vocês vão fazer bagunça no código depois eu explico mas enfim galera esse aqui é o vídeo de esse aqui é o básico de funções dá pra praticar bastante em função e tem muito mais coisa pra fazer com função tá eu expliquei o básico do básico do básico aqui a gente criou essa função aqui de aplicar dano mas tem infinidades infinitas aí opções pra vocês fazerem em função mas por enquanto pratiquem essas funções que façam operações matemáticas então sei lá façam uma função que faz o personagem sei lá evoluir de nível exponencialmente não sei não exponencialmente não mas enfim brinca bastante com essas funções aí que retornam operações matemáticas e etc agora que você já sabe executar um código aqui inteiro sem precisar de ficar reescrevendo ele todo aqui no shill o shill é realmente só pra testar então a partir de agora a gente não vai usar mais o shill a gente vai usar isso aqui então aqui a gente pode criar um monte de variável uma variável muito simples que é legal só pra testar já aproveitando aqui vamos brincar um pouquinho deixa eu comentar esse tanto de código aqui essas minhas vidas e esse print também uma variável legal é que imagina que você está criando um deixa eu dar um tanto de espaço aqui você está criando um jogo que tem muito elemento na tela muito print na tela tipo assim muito texto aparecendo na tela lá dentro do seu jogo se você usar o print pra printar coisas dentro do blender mesmo ele não vai printar na tela ele vai printar em algo em algo semelhante a esse shill aqui que a gente ainda vai ver calma quando a gente for pro blender vai ser uma das primeiras coisas que eu vou mostrar pra vocês vocês precisam de fazer talvez vocês queiram que ele print na tela só que pra isso vocês precisam de fazer uma função personalizada pro print então vocês podem por exemplo criar aqui def meu print customizado como você escreve isso mas enfim na tela meu print na tela e ele vai receber aqui como parâmetro o meu texto e ele vai fazer blá 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 e vai printar na tela que a gente não sabe como é que faz isso então se eu quiser printar alguma coisa na tela eu não vou usar o print eu vou usar o meu print na tela e aqui eu vou colocar teste enfim então dá pra praticar bastante com função ele pintou teste só tem que tomar cuidado porque aqui você criou essa função e você colocou ela obrigatoriamente pra ter só um parâmetro se você colocar uma vírgula e colocar 50 aqui igual você faz no print não vai dar certo deu um erro certo o que você pode fazer é somar esse valor aqui dentro dessa minha string convertendo eu não ensinei a converter ainda whatever esquece não dá pra fazer isso ainda daqui a pouco a gente aprende bom galera então é basicamente isso no próximo vídeo a gente vai falar sobre uma olha só o spoiler a gente vai falar sobre uma uma espécie de super variável que dá pra você armazenar um monte de coisa incluindo funções lá dentro dá pra armazenar um monte de coisa e é uma das últimas coisas que a gente precisa de ver aqui antes da gente ir pro Blender lembrando que eu não expliquei tudo que existe sobre Python até agora inclusive de função tem um monte de outro tipo de funçãozinha que é interessante mas eu não vou explicar por enquanto tem como você fazer um override function eu não tô falando isso pra quem já manja de Python antes que vocês corram aí nos comentários e falam cara você não falou isso você devia falar isso tal eu não vou explicar agora nada sobre override function eu não vou explicar sobre recursão por enquanto tem um monte de coisa legal que dá pra fazer com função mas isso aqui é o básico isso aqui é o mais interessante dá pra vocês programarem muito aí com essas coisas beleza então as outras coisas que for que a gente for precisando no meio do caminho eu vou ir explicando pra vocês beleza pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo pratiquem bastante criem suas funções aí façam testes de função que é pra vocês praticarem e internalizar isso tudo beleza e daqui a pouquinho a gente já tá indo no Blender e vai ter muito mais espaço pra gente se divertir então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu